E na última reportagem do MG Record, o último dia do mês de maio, a gente mostra como foi o segundo dia dos jogos da Copa das Atléticas dos Vales em Governador Valadares. A sexta-feira foi agitada dentro e fora das quadras para jogos eliminatórios de handball, basquete e futsal. O valadarense Atila comanda as duas equipes de juiz de fora e conta que a preparação começou cedo. As equipes cada ano que passa estão vindo mais fortes, mais bem preparadas, justamente por treinarem mais tempo. Eles estão levando mais a sério, montando times mais fortes, mais competitivos também. Então a CAVE cada ano que passa está fazendo uma edição bacana. Este foi o segundo dia de jogos da CAVE, a Copa das Atléticas nos Vales. E a rapaziada que já entrou em quadra estava num misto de empolgação pelos jogos e o cansaço das festas. Nunca tive jogos universitários, mas a experiência é muito maneira, a organização, a estrutura é muito maneira mesmo. A gente está... o jogo dos campos foi legal, o futsal também joguei, e com a torcida, realmente, muito legal mesmo. A gente tem do que reclamar. Está sendo uma experiência muito boa, estou conhecendo várias pessoas de todas as regiões do Brasil, assim, muito bom. Estou gostando muito. Nesta edição de 2024, cerca de 6 mil estudantes participam das disputas de 23 modalidades esportivas. Eles vêm de diferentes regiões de Minas Gerais, além do Espírito Santo e também do Rio de Janeiro, com muita animação e sede de vitórias. É o caso da Carol e da Karen. Elas são adversárias em quadra, mas logo fizeram amizade. As duas mal começaram a jogar e já ganharam medalhas e até troféu. Estou vendo que você está com um troféu na mão aí, né? Como é que foi o primeiro dia de disputa para você? Então, ontem foi o primeiro dia, a gente jogou handball e a gente ganhou no feminino, no vôlei também e no handball masculino também. Aí hoje a gente teve uma competição de atletismo e pelo atletismo feminino a gente ficou em segundo lugar no geral. A gente ganhou a disputa de 800 metros, a disputa de 400 metros ficamos em segundo, na disputa de 200 metros ficamos em segundo lugar e na de 100 metros ficamos em terceiro lugar. E a gente conseguiu pegar o geral no segundo lugar. Graças a Deus, o primeiro dia a gente já iniciou ganhando handball feminino, fazendo um jogo legal, bonito. Na PT que eu perdi e hoje no atletismo eu ganhei nos 200 metros e fiquei em terceiro lugar nos 100 metros. Então, comecei bem, né? Ganhei atletismo, está ótimo. E ganhei no Putsal hoje de 16 a 0. A expectativa é continuar dando o nosso melhor para a gente se consagrar campeão. Já deu para perceber que tem muitos times bons aqui, mas o nosso também é, a gente vai com garra para ganhar. Para quem atua na preparação dos estudantes atletas, a CAVE fomenta não só a prática esportiva, mas auxilia na formação e na socialização entre os jovens, além de revelar talentos. A CAVE tem um legado muito importante na vida dos jovens, não só pela parte dos jogos e das festas, mas também da socialização, da educação, que é o papel do esporte hoje, né? Então, deixa como um legado aí, mais vontade de treinar e ser melhor a cada dia.